Bora lá para mais uma sessão, e olha, mais uma sessão como cante de ontem, já andou, já andou um, agora deixou, é pá, é um pagamento, tem que ser, o pagamento do sofrimento de ontem até às 3 da manhã, exatamente, ou menos isso, pelo menos uma voltinha, pá pá pá, já vamos a mandar pipocas, vai a aquecer aqui a xixa primeiro, tem que ser os trapóis, Vamos a mandar uma fumarada, a mandar um choque de fogo, Elas tem top no feltro Estes meus vogem muito feio, não é? Eu acho que os meus ainda eram melhores meus, ainda há bocado estava a dizer isso na outra sessão, os meus velhinhos ainda eram melhores que estes. E aí 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 Eu enchei o pneu e não consegui fazer nada Mas o carro ainda tem um tomal, viu? 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 O carro ainda tem um tomal. O carro ainda tem um tomal, viu? 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 A gente vai ver o carro ainda tem um tomal, viu? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA